A motocicleta, no patrulhamento que é feito, ela dá também uma agilidade muito grande. A gente sabe, né, amigo? Os motociclistas usam a moto, e muitas das vezes, claro, pra economia, porque, né, mas a motocicleta, ela tem suas finalidades. E a polícia militar tá fazendo bem o uso dessas motocicletas com policiais bem treinados, que ontem deram bote e conseguiram pegar o cara. Diz que na hora que o peão tá achou que ia conseguir escapar dos policiais, as outras motos apareceram também. Teve boca não, né, foi encaminhado pra delegacia. E olha onde, olha onde que o peão fica pra vender droga. Pertinho da quadra de esportes, né, amigo? Tá pego, tá engatado. A agilidade da moto facilitou o trabalho policial. As motocicletas da polícia militar dão uma agilidade muito grande pra chegar em determinadas ocorrências. E na Severino Peba Rolim, no Jardim Olímpico, um cara foi enquadrado pelos policiais. A agilidade das motos ajudou bastante. Olha, a agilidade que é possível através do policiamento com motos é muito importante. Mas também a equipe tem um grande mérito. Por quê? Eles conhecem a área e conhecem os traficantes que estão agindo na região. E ainda mais, a população tem trazido denúncia para os policiais militares. Eles sabem quem são as pessoas envolvidas, quem é a rede de traficantes que estão envolvidas e operando ali na comunidade. Então eles sabiam de uma informação, fizeram monitoramento, a vigilância e viram onde o traficante estava buscando o entorpecente. Era em uma construção, ali embaixo de uma pilha de tijolos que o entorpecente foi encontrado. Fizeram abordagem, o suspeito estava na esquina, viram que ele recebia as pessoas que chegavam de moto a pé, entregavam o entorpecente, após buscar nessa pilha de tijolo, e o dinheiro ele estava guardando. Este rapaz tem apenas 18 anos e já está sendo encaminhado pelo crime de tráfico de drogas. Por quê? Cocaína e dinheiro trocado foram encontrados com ele. E esse rapaz tem um link com outras pessoas que já estão sendo monitoradas, inclusive outras já foram presas. Sempre tem essa comunicação, né? E a polícia está monitorando. Sai um, já tem outro para assumir o local. E é interessante. Sabendo que você vai ser o próximo da vez, está na função, você vai ser o próximo da vez. É uma questão de tempo para que você também seja encaminhado pelo crime de tráfico de drogas. Então essas pessoas têm algum problema, estão buscando confusão na seta. A ação deles é sempre assim, né? Deixa a droga escondida no local e fica sem nada ali. Se a polícia aborda, não tem como prender. Os traficantes cada vez mais tentam burlar o sistema da segurança pública, mas os policiais também tentam se adiantar, né? Para entender como é que está acontecendo o tráfico de drogas, para poder agir e dar o flagrante. Guardam pequenas porções distribuídas aí no ambiente, ficam na esquina, ficam lá e à toa. Muitas das vezes o policial aborda o suspeito, mas não sabe onde está o entorpecente. Então não tem como realizar o flagrante. Mas quando tem denúncias, quando tem informações, o suspeito já é abordado, é contido no local, até que a busca e inspeção no terreno seja realizada. E nessa inspeção as drogas são encontradas, porque se tem informação. E essas informações geralmente vêm das denúncias do povo.